A casa dos pais de Gabriel Diniz em João Pessoa virou ponto de encontro de amigos e parentes. A barbearia que tinha Gabriel como sócio fechou as portas. Gabriel Diniz nasceu em Mato Grosso do Sul, depois se mudou para Paraíba e decidiu seguir carreira de cantor. Larguei uma faculdade de engenharia elétrica na UFCG em Capina Grande para poder ir atrás do sonho. E fui cantar só no final de semana, só que aí começou a andar, começou a acontecer e eu estava me vendo dentro de uma aula de cálculo 3 e o povo ligando e a sanfona vai vir buscar. Não, não dá mais não, então aí eu peguei, passei, larguei tudo e falei, vou apostar só na música. Carreira interrompida por uma tragédia. O acidente com o cantor foi num local de difícil acesso, numa área de Mangue, no município de Estância, no sul de Sergipe. Testemunhas ouviram o barulho do avião e logo em seguida a batida. Depois de alguns minutos de buscas, veio a confirmação. Todos a bordo morreram. O cantor Gabriel Diniz e os pilotos Linaldo Xavier e Abraão Farias. Nos destroços foram encontrados os documentos do cantor. Este vídeo foi gravado pouco antes da decolagem, ainda em Salvador, na Bahia. Valeu, ele está liberado aí. Obrigado, Jonas Leira, estamos juntos. A aeronave era um monomotor que não tinha permissão para atuar como táxi aéreo. O último show de Gabriel Diniz foi domingo, em Feira de Santana, na Bahia. Gabriel Diniz retornou a Salvador e pegou um avião para ir até Maceió, onde se encontraria com a namorada, Caroline Calheiros. Era aniversário dela. A investigação vai ficar a cargo agora da Aeronáutica e da Polícia Federal. Tchau. Tchau.